O TopCat é um visualizador gráfico e um editor de dados tabular interativo, que fornece vários recursos específicos para análise de dados astronômicos. É compatível com tabelas FITs, VOTables e CDF, permitindo a operação com dados distribuídos em milhões de linhas e milhares de colunas em um programa escrito em Java sob licença GNU. Pela página do TopCat, há duas formas de download do programa. Baixar o arquivo executável em Java, no formato JAR, ou instalação pelo Webstart. Para o primeiro caso, existe duas versões, uma mais completa e outra mais leve. Basta escolher sua opção, clicar com o botão direito do mouse sobre ela, escolher salvar link como e armazená-lo em uma pasta de interesse. No Windows, basta acessar esta pasta, clicar duas vezes sobre este arquivo ou gerar um atalho para ele. Para criar este arquivo, selecione o executável, digite Ctrl C e, clicando com o botão direito do mouse sobre onde você quer criar o atalho, escolher a opção colar atalho. Isso deve ser equivalente em todos os outros sistemas. Instruções específicas podem ser encontradas na página. Pelo Webstart, há tanta opção leve quanto a completa, em versões que se instalam e atualizam automaticamente pela internet. Deve-se encontrar a seção da página com estes links, clicar sobre a versão de interesse e fazer o download do ícone executável para uma pasta conveniente. Clicando duas vezes sobre este ícone, será iniciado o programa e um ícone de atalho será gerado no desktop. Obrigado. 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 Obrigado.